Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Eu acho que a gente segue do jeito que a gente terminou no mês passado, né? Não importa o que acontece, a gente vai estar aqui resistindo, fazendo. Hoje a gente está com, infelizmente, uma série de problemas técnicos. Então, pode ser que em algum momento a projeção fale, mas mesmo assim a gente já conseguiu construir aqui um plano B para desenvolver o sarau. Espero que, sinceramente, seja uma noite agradável para todos nós. Meu nome é Rogério, para quem ainda não me conhece, os organizadores do sarau, junto com essa equipe toda aí que está conosco, Marcelo, KK, Águia, Anderson, Brian, e todos vocês que completam esse sarau, né? Porque agora tentava a gente organizar e as cadeiras ficaram vazias. Como o Marcelo lembrou, estamos completando sete anos hoje. Hoje é o nosso septuagésimo sarau. E durante esse tempo todo, uma das pessoas que nos acompanham durante toda essa trajetória, o Andair, olha o Andair. Lindo! Então, mesmo com esse atraso, o sarau, na verdade, para quem ainda não conhece, ele já começou, né? Então, quem quiser, durante as apresentações, entra uma montagem em outra. Só que, de auxílio, o Andair, a nossa ideia é pintar esses belos quadros que ele trouxe novamente para nós. Essa é a nossa lista de presença, né? Então, a gente deixa a nossa marca nesses quadros. Ah, mas eu não tenho experiência em pintar. Eu não sei pintar. Não se preocupa. O Andair está aqui para ajudar. Tá bom? Lembrando que esses quadros, no final do sarau, eles são sorteados. Entre todo mundo que contribuiu, ajudou, o quadro é sorteado. Só que a pessoa não leva para casa hoje. O Andair leva para casa dele para dar aquele acabamento bacana. E aí, no mês que vem, em setembro, a pessoa vem pegar o quadro bonito e aí leva para casa. Né, Andair? Tá bom? Pessoal, cada vez mais a gente está com a equipe de produção, a rede de filmagem registra. Então, todas as apresentações, elas são registradas e vão para os nossos canais oficiais. Tanto no YouTube, como no Facebook. Alguns de vocês nos conhecem por lá já. Podem nos acompanhar. Então, tudo dentro do possível está sendo registrado até para a gente poder deixar nos próximos. Tá bom? Bom, sem mais de louca, se tu explicou. Tchau, tchau.